Gravando... Esse é o primeiro vídeo que eu faço... narrando, falando, enquanto eu jogo... Mas decidi dar uma chance, porque encontrei um joguinho aqui que não tinha muita expectativa por ele Comprei na Winter Sale da Steam, agora no final de 2018 Botei para baixar, passou alguns dias e agora estou testando ele Como eu já devem ter visto, é um jogo de pesca, como tantos que existem Mas esse aqui, ele tem um estilo minimalista Vocês podem ver que tem outros jogadores aqui O server é um server global Da Join, no pesqueiro Tem outros jogadores, então não tem nem avatar, só tem a marcação de onde o jogador está jogando Ah, não sabia que chegando perto dava para ver mais dados Hum, interessante Esse cara já está há bastante tempo aqui jogando Ah, mas pescou quase nada Vai ficar aqui Mas a simulação é muito boa Eu conversei com outros players aqui E a gente chegou à conclusão que a simulação do lago em si, dos peixes é local É... Cada um simula o seu lago com as suas condições Mas mesmo assim é interessante ter outros players, ver o que eles estão pegando Conversar com eles Conversei com o russo, conversei com o italiano Conversei com o cara de Michigan Conversei com o cara... Não lembro onde é que era Uma das Dakotas, eu acho Mas tem gente de tudo que é lugar Achei que tinha quase só russo Porque no início assim parecia Mas... Depois descobri que um dos caras que eu estava Dando por russo Era italiano É... mas bom O jogo tem Um sistema aqui de gear Todo o material bem detalhado Por exemplo Esse aqui é o único anzol que eu tenho ainda Então ele tem diversos tamanhos E isca também Eu só tenho a mosquinha por enquanto Você pode comprar Com esse dinheiro Com esse dinheiro In game, né? Não é... Transação, nada Esse é dinheiro que tu Ganha vendendo os peixes que tu pesca Pode comprar o equipamento Com o menos o de De... De fly Escarretilha Nunca pesquei de fly Mas esse jogo vai ser a primeira vez Mesmo em jogos Acho que Muitos jogos de pesca que eu já instalei Porque... No fim Eu sou um testador de jogos, né? Eu compro e baixo muitos jogos Mas... Dificilmente eu firmo em algum Gosto de testar Entender as mecânicas E... Depois que está... Dominado é... Perde um pouco a graça, né? Mas... Ele tem tudo muito detalhado É um... Um jogo... Caprichado E ao mesmo tempo Ele... Ele não é complexo demais E... É interessante pra... Pra relaxar Pra gastar um tempo Fazendo nada Talvez ouvindo um podcast Falando nisso O jogo tem... Nativo Um sistema de... Rádios online Certamente Isso aqui é... É muito parecido Com o do... Euro Truck Talvez... Eu não sei... Talvez... É igual até... Isso significa que eu posso editar essa lista E adicionar outras rádios Outros streams Deixa eu abrir alguma aqui Mas... Como eu quero postar isso no YouTube Hum... Não... Tá... Luferizando Tá... Essa é uma rádio meio... Lenta Aí ó... Mas... Não vou deixar tocar Porque... Como eu quero subir esse vídeo pro YouTube Não sei se não vão pegar O negócio de... Direitos autorais e tudo mais Bom... Vamos continuar pescando aqui Eu já tava pescando antes Eu tô no level 4 É... Conforme vai pegando peixe Vai ganhando XP Vai subindo de level Vai ganhando dinheiro É... Tem um sistema aqui de skills Eu já fui abrindo Cada nível... É... Que sobe... Ganha um skill novo Então... Eu já... Peguei... Peguei primeiro de mais XP Né... 10% mais de XP Preço mais baixo Na loja Força Pra jogar... É... A linha mais longe Aqui libera pra pescar no gelo Libera o uso de barcos Visão embaixo d'água Por alguns segundos Pra ver o peixe embaixo d'água Provavelmente é na hora que... Que tá fisgando Nível 2 de experiência Nível 2 de força Preços... Tudo... Mesma coisa nível 2 Ah... Nível 3 também Legal... Interessante Bom... É... Vamos lá... Vamos achar um ponto de pesca Aqui tá legal Aqui tá legal O sistema é bem simples É... Eu tô jogando no modo... Simples Existe um modo... Standard E um modo simulation O modo simulation desabilita algumas coisas Uma delas é essa... Essa view ali do lado... É... Da... 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 Da boia Mas eu imagino que daí fica meio difícil, né? Se tu não tem ali a boia... É... É... Ampliada... Eu pelo menos não consigo ver ela na água aqui Outra coisa... Dá pra avançar manualmente... É... É... O horário... Então... Se eu quiser jogar de manhã... Se eu quiser jogar... De noite... Eu posso... Setar... O horário... Que é legal também... E... Eu comecei a jogar sete da manhã aqui... Eu vi que... O clima vai evoluindo... É... Sete da manhã... Tinha... O sol no horizonte... Então... Tinha bastante reflexo na água... E... Depois pelas oito, nove horas... Deu bastante neblina... Ó... Desceu a boia... Tô pegando alguma coisa... Pelo jeito... Peixe pequeno... Tá fácil de puxar... É... Ó... Mas deu... Tá brigando um pouquinho... Eu vou até diminuir aqui... A... A fricção... Ó... Tô segurando ele aqui... Mas... Hum... É... Tá brigando bem... Ó... Esse efeito na água eu nunca tinha visto... Não tinha aparecido até agora... É... É... Uma truta... De quatro quilos... É... Quatro quilos é... É bom... Pro level que eu tô... Eu notei que... O peso do peixe aumenta um pouco... Conforme o level... É... É... Por isso deu essa briga boa... Porque quatro quilos tá dentro... Do level que eu tô... É... E a gente tem a opção aqui... Eu posso soltar ela... Eu ganho um pouquinho mais de experiência... Ou eu posso vender... Mas... Nesse caso eu vou vender... Porque... De quatro quilos tá... Tá legal... E eu vou precisar comprar material se eu quiser... Testar outros tipos de pesca... Eu tô bem curioso pela pesca de fundo... Que... Na vida real... Sempre foi como eu pesquei... Em... Em pesqueiro, né... Em... Em... Pesca e pague... Que... Sempre foi... Um hobby que eu tive... É... Sempre fazia pesca de fundo... É... É... Os controles são... São simples aqui, né... É lançar... Tem dois tipos de lançamento... Tem esse que eu fiz... Que é o longo... Com o botão esquerdo do mouse... E aí... Se eu... Se eu... Aperto o botão esquerdo aqui... Eu vou... Recolhendo a linha... Eu posso também puxar... Lateralmente... Assim... Pra ir trabalhando... Mas eu acho que nessa pesca... Nesse tipo de pesca de superfície... Isso não... Né... Essa pesca comboia... Não... Não é ideia... Pelo menos no jogo... Na vida real é outra história, né... É... Às vezes tem situações que a gente quer trazer... A isca pra um ponto específico... Ou quer dar uma provocada... Né... Mas como esse jogo implementa... Fly... Ó... Ó... Tá pegando... Peguei mais... Mais alguma coisa... Vamos aumentar um pouco a fricção... Com a rolagem do mouse... Esse aqui vai ser pequeno... Tá fácil de trazer... Já dá pra ver ele aqui, ó... É... Dois quilos... Truta marrom... Legal... Seria legal se tivessem peixes... Brasileiros... Né... Peixes de... De água doce... Aqui... Do Brasil... Pensou? Pegar aqui na beirada... Aqui nesses matos... Uma extraíra... Né... Pegar... Vamos ver se tem... Isca... Por exemplo... De rã... Ó... Tem minhoca... Isso aqui é... É... Natural... Isca natural... Eu acho que sim... Ah... Fechei... É... Eu acho que essas iscas aqui são naturais... Porque daí aqui diz, ó... Artificial egg... Natural egg... Hum... É... Ah... Não... Tá aqui, ó... Aqui são as iscas artificiais... É... Pois é... 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 É que... Existem palavras diferentes em inglês... Para designar o que... O que é... Uma isca artificial... E o que é... Uma isca... Comum... Natural... Acho que sim... Ah... Com certeza... Isso aqui é natural... Eu tinha... Muitas... Isso é... Vem... Junto... Quando cria o personagem... Eu tinha... Acho que mais de 20 dessas moscas... Pelo jeito agora eu só tenho mais uma... E as três que estão enfileiradas aqui... Então acho que isso aqui é um consumível... E eu espero daí que essas... Que são... As iscas artificiais... Não sejam consumíveis, né? A não ser que, claro... Rompa a linha... Alguma coisa assim... Mas eu... Antes teve uma mensagem de linha rompida... E eu não perdi a minha isca... Quer dizer... Agora eu já não sei, né? Porque tinha... Muita dessa mosquinha... É só agora que eu entendi essa mecânica... Mas... É bem interessante... Bom... Vamos lá... Que o meu objetivo é chegar no level 5... E ver essa história do barco... Porque no level 5 eu posso liberar barco... E aí eu tenho a impressão... Impressão não... Certeza, né? Que não vai ser... Nesse... Lago aqui... Nesse açude aqui... Que eu vou entrar de barco, né? Tinha... No início do jogo... Outros... Outros mapas que estavam bloqueados... Que eu imagino que sejam pra andar de... De barco... Tô... Tomando um café... Ó... Tá puxando... Podia ter uma... Indicação... Sonora... Que tá... Fisgando... Que tá beliscando... Dois quilos... Dois quilos... Isso aqui podia ser... Tipo... Uma branca... Podia ter um DLC... De peixes... Galderios... Daí ia ter... Traíra... Tilápia... É... É... Branca... Lambari... É... Tarrafa... Pensou a tarrafiar aqui... E... Eu tava conversando antes... Com... Com... Os caras que estavam aí... Já saíram... Eu sugeri que tinham que implementar... Cruzar a linha... É... Pensou a chegasse um cara aqui... E jogasse linha cruzada por cima... E puxasse depois... De alguma forma tivesse que desenredar... O cara disse... Ah... Isso vai ser um convite pra troll... Um... Italiano... Ah... Não... Isso vai ser um convite pra troll... Eu disse... Ah... Vai ser mais uma mecânica... Mais uma coisa pra estar se cuidando... Ah... Com o espaço dá pra soltar a linha também... Eu até imaginei que talvez tivesse que... Manter a linha um pouco mais esticada... Eu não sei como vai ser na pesca de fundo... Eu tô bem curioso pra isso... Porque normalmente... Ó... Tá... Tá fisgando... É... Na pesca de fundo... A gente deixa a linha um pouco mais tensionada... Pra... Sentir, né... Quando tiver fisgando... Ó... Peixinha... Bem pequeno... 700 gramas... 800 gramas... Como é que tá pra subir de nível... Falta um quarto ainda... Não sei porque eu gosto de mudar de lugar... Mudar de ponto... Isso é uma coisa que na vida real ia dar uma mão... Gigantesca, né... Tem que recolher todo o material... Tem que recolher todo o material... Normalmente eu levava um monte de coisa... Caixa de pesca... As três, quatro varas... Daí montava o suporte... As espera... Um churrasco... Tinha uns bruxos que pescavam comigo sempre... O Junior e o Gilberto... Um dia eu vou mostrar esse vídeo ainda pra eles... Eles iam gostar desse jogo... A gente metia um churras... Que era na verdade... A desculpa de pescar... Muito dia nem dava nada... Mas valia pra tomar uma ceva... E... Comer uma carne... Na beira do açude... E olha... Claro... Tirando as montanhas com neve... Esse tipo de árvore aí... O clima era bem parecido, viu... Um açude grande... Um potreiro na volta aí... Tipo esse... Lá no pesqueiro do Daut... Puta... Eu espero que esse vídeo esteja gravando a minha voz... Se não estiver gravando eu vou ficar puto... Olha... Aqui passou um peixe... Isso é legal... É bem simulado o jogo... Nos detalhes... Assim... É... Ele é bem feitinho... E... E... Ele é simples... É... Pouca coisa pra estar cuidando... Não tem... Um monte de menu... É... Um jogo pra... Pra relaxar... É... Muita gente... Eu sei que a maioria... Não... Não vai curtir, né... Que é um troço meio pacato... Um troço meio... Monótono... Mas... É bom pra variar um pouco... Eu ando... Jogando aí uns Battle Royale... Fortnite... E o outro... Tiros no gelo... É... 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 O... Ring of Elysium... Uma outra gurizada aí... Parceria... Do Grupo dos Ursos... Não vou citar um por um aí... Porque são vários... Mas... Se eles chegarem até aqui... Assistindo esse vídeo... Estão de parabéns... Porque eu sei que já estão tirando com a minha cara... Porque tá jogando um jogo de pesca... Olha o sapaiedo aí... De vez em quando dá um... Ah... Ficar mais um pouco aqui... E se pegar alguma coisa... Se estiver demorando muito... Eu vou recolher... E a gente vai na nascente desse... Desse... Desse lago... Até isso os caras pensaram... Tem um cantinho assim... Que tá... Que tá vindo uma água... Lá... Lá onde eu... Eu tô olhando agora... Quase no meio da tela... É a nascente... Tem uma coisa aqui... Que... Que falta eles implementarem... Que é um... 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 É... Os avatar ao redor do... Do açude é engraçado né... Esses bicho inflável... Colorido aí... Eles sek... Deviam implementar... Um... 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 Que eles pudesse personalizar... Podia ser até DLC, uns pacotes de estilo, roupa e tal, para monetizar um pouco o jogo, porque já está em promoção e esse estilo alternativo de jogo não vende muito. Daqui a pouco já para de ir a atualização, já fecha o servidor, daí fica só single player, mas se faz um precinho camarada assim o cara até compra, porque já é um jogo diferente, já é uma coisa que tu vai querer customizar e tal. E seria interessante ver ao redor do pesqueiro aqui, cada um com o seu avatar, com a sua personalização, mas tem que ser natural, tem que ser compatível com a simulação aqui. Depois eu preciso pesquisar dois jogos que o maluco me indicou, o cara de Michigan, que é o The Hunter Classic e The Hunter Call of the Wild. Disse que é um dos melhores jogos de caça, ultimamente, eu não sei se eu quero jogar um jogo de caça, já testei muitos e... É como eu disse, depois que tu entendeu o jogo, que tu sabe como funciona, se torna monótono. Mas, eu queria achar um jogo de caça como esse, que fosse multiplayer, e não multiplayer privado, né, que tu abre um server e entra nos teus amigos, mas... Um multiplayer onde tu dá join em um server global, né, com outros players. Nem quero grandes dinâmicas de MMO e tal, não, só ver outras coisas acontecendo, né, tipo, ó, tem um maluco lá cruzando na minha frente, procurando um outro ponto pra pesca, esse tipo de coisa. Olha, esse ponto que eu decidi jogar a linha aqui, tá muito ruim, né, tô há um bom tempo aí só conversando e nada acontece. Bom, aqui eu tô recolhendo manualmente, assim, mas ele tem um atalho, que é a letra Q, que recolhe instantaneamente. É muito realista, mas é prático, não tem porquê também, né, o cara ter que tá gastando tanto tempo. Tô indo lá na Nascente, como eu comentei. Aqui a gente tá caminhando, dá pra correr. Só que, porra, a corrida do cara é meio desesperada, né. Olha, tá louco. Dá umas borboletas aqui. Meio exagerado, né, podia ser um pouco menor os bichos. Bom, chegamos aqui. Então, isso aqui seria, né, o que seria a nascente que alimenta o açude. Ó, alguém deu uma corrida. Ah, é minha linha. Minha linha encosta na água. Ah, isso é interessante também, ó. É bem simulado. Ah, eu lembrei de um outro detalhe que... que eu não mostrei na configuração do game. Ó, aqui esses caras. Eles têm cor diferente, eu não achei ainda como configurar a cor do meu boneco. Ó, ele acabou de mudar. Eu acho que isso é o status, alguma coisa assim. E essa foto em cima, eu imagino que seja o avatar na Steam. Mas eu ia comentar, né, da configuração do equipamento aqui. É, então, claro, tem o tamanho do anzol. O anzol é a carretilha que a gente configura enquanto está jogando. Mas até mesmo o comprimento da linha entre a boia e o anzol dá para configurar. Aqui, eu estou com 40 centímetros. É... O default é 50. Eu vou aumentar, eu vou botar 60 centímetros. Eu tinha diminuído para 40, para ver se melhorava alguma coisa. Não notei diferença. Agora eu vou aumentar um pouco. Mas vamos ser mais drásticos. Eu vou botar 70 centímetros. Para ter uma diferença mais... É, e já aqui dá para notar que ficou mais longa a linha. Interessante. Bom, vamos aqui. E ali no lado direito, embaixo, ele mostra... É... 0.8 metros, né, 80 centímetros. Que é o tamanho da linha, que eu configurei para 70, mais o tamanho da boia, que é uma boia de 10 centímetros. Eu não achei onde ver a profundidade do lago. Normalmente os jogos mostram isso, né. Mas aqui eu não consigo ver. Até isso é bem realista, né. Não sabe onde você está jogando, se tem 1 metro, 2, 3, ou talvez até menos de 1 metro de profundidade. Às vezes o relevo embaixo da água muda drasticamente e você não sabe. Agora, uma coisa que eu tenho certeza é que a simulação dos efeitos climáticos é bem forte. Porque de manhã, horas atrás, em game aqui, a temperatura estava baixa e estava dando muito peixe. Ficar assim como eu estou agora, simplesmente não acontecia. E agora, se olhar no canto direito, no canto superior direito, ele está 32 graus. É... Ah, eu acabei de ver outro problema. Eu estou sem isca. Puta, que pariu. Bom. Vou recolher e consertar isso logo, porque, porra, isso foi um fiasco, hein. Então, tem a mosquinha. Tem essa aqui, né, essa... Maggot. E eu vou procurar... Que eu vi um cara que estava pescando com essa aqui. Ah, mas ela é level 8. E ele estava pegando peixe bem grande. É, não. Não vai dar ainda, não. Marshmallow. Aqui, ó. Minhoca. 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 Serve para tudo. Eu vou comprar. Ah, mas é 9 dólares uma minhoca? É isso mesmo? Cacete. Tá, eu vou comprar... 3. Por enquanto, só para testar. Ver se dá uma diferença grande ou não. Ver qual é que é. Tá, vamos equipar. Não estou entendendo isso aqui. Eu acho que eu posso colocar 3 iscas diferentes aqui e, de alguma forma, trocar entre elas. 3 iscas que estão equipadas, algo assim. Mas, se a gente testa outra hora. Bom. Agora sim. Eu estava dando um discurso ali, né, sobre a temperatura e que isso influenciava na pesca e tal. Agora, eu já não sei, porque eu só percebi isso quando eu estava sem isca. Mas, ainda assim, eu tenho a impressão que está tudo mais devagar, agora que está calor. E, na vida real, é isso aí mesmo, né. Se está muito quente, o peixe não come. Não, eu estou vendo algum movimento. X-Gon. Está brigando um pouco. Vamos botar mais fricção. Puxar logo. E dá pra ir caminhando na beira do açude. Dois quilos. Tá, beleza. Vamos vender ele. E eu já quero ver agora. Ó, aqui eu tenho uma. Tá, então eu tenho uma escada. Uma que tá no azol. Uma no meu inventário. E a outra já foi. Agora se é assim, se pra cada peixe eu perco a isca, o que tá, é realista, né? Normalmente tu perde a isca natural quando pega um peixe. Às vezes não, né? Se é uma isca maior, em alguns casos, se passa o elástico ao redor dela. Como é que é o nome daquele elástico? Não me lembro agora. Só que o que não é realista é o preço da... Da isca, né? Nove... Dólar por isca. Apesar de que o preço de venda do peixe também não, né? Vendi aquele peixinho de dois quilos por 32 dólares. Mas o que eu quero dizer é que usar essa isca... Né? De nove dólares pra pegar peixe desse tamanho... É... Diminui muito a velocidade que tu acumula dinheiro. Vam... Provocar o pessoal no chat aqui... Provocar o pessoal no chat aqui... Vamo... Enquanto eu digitava, eu não vi que estava beliscando, tá vendo, é isso que eu falo, não seria muito realista, mas, sei lá, uma indicação sonora seria bem importante, até porque, por exemplo, aqui eu estou com uma outra tela do lado, olha o M. Jack, ele, easy. E aí Opa, estava puxando, já ia perder de novo, porra, o negócio do chat, eu acho interessante isso aqui, eu fico desatento. Ó, de novo. Ok, como é que está o level up? Ele está quase lá. A minha ideia desse vídeo era jogar até chegar no level 5 e registrar aqui como é que é a parte dos barcos, né. O que o cara está falando ali? Não, não consigo pegar nada. Evil Shane. Go for the map with carps. That one is really good. Ok. É, na real, eu não sei exatamente do que ele está falando. Mas, eu vou continuar aqui até chegar no level 5 e aí ver qual mapa eu tenho que liberar para pegar os barcos. Na real, eu só quero ver, né, como é que pilota, posiciona o barco, se tem algum suporte no barco. Eu vi que eu tenho que comprar o meu suporte e se eu tiver um suporte eu posso ter mais de uma linha na água. Isso aí vai ser bem legal, só que vale mais a pena quando eu estiver pegando o peixe maior, né. Ó, briscou. É bom assim, quando não demora muito. Olha ali o cara, peckou. Pegou um de quase 19 quilos. 19 quilos. É, e eu aqui com 500 gramas. Só pagou. O preço da minhoca. E eu fiquei sem... Sem isca. É, vamos voltar para... Como é que é o negócio? Mostra. Mostra no inventário, mas com número zero. Estranha. Estranha. Bom. Vamos voltar para a mosquinha. Só para... Fechar aí o que precisa de XP. Beleza. Esse parece ser o meu limite de arremesso com esse nível de força que eu estou. Nível... Nível 1 desbloqueado, né. Primeiro nível desbloqueado. Dá ali 29 metros. Nunca chegou a dar 30. É legal que ele vem recolhendo um pouquinho... É, o peso da linha. Puxando para cá. Ó. É, vai ser outro pequeno pelo jeito. Ó, essa é diferente. Pequena também. Antes, naquele outro que eu peguei, eu estava comentando que enquanto puxo o peixe, enquanto tirei da água, dá para ir caminhando na beira do açude. Achei legal isso. Tu não fica... Não fica bloqueado. Dá para continuar caminhando, ó. Mas daí agora eu me lembrei que seria legal se simulasse também umas tranqueiras, né. Uns tocos aqui dentro da água, na saída. E aí, na hora que eu estivesse puxando, eu tivesse que fazer uma correria para um lado, para o outro, para evitar que o peixe puxasse a linha para onde fosse ficar trancada. Mas, mecânica complicada, mas que ia dar um nível de desafio um pouco maior. E realismo, né. Puxou. Tô rebocando o peixe aqui, porque eu vou ser pequeno de novo. E aí, é o mesmo? Se eu tivesse devolvido aquele outro, diria que é o mesmo. Ah, tá uma tristeza isso aí. Vamos mudar de posição, porque tá muito ruim. E é aquela coisa, eu não sei se mudar de posição influencia ou se é completamente randômico. Mas, nem que seja, para fazer um roleplay aí, vamos mudar de posição. Bom, esse vídeo tá ficando gigante, eu imagino que eu vou ter que deixar fazendo upload a noite toda. Porque... Não queria reencodar os vídeos antes de subir. Poderia, né, baixar a resolução, baixar a qualidade. E reduzir o tamanho, mas... Alguns vídeos como esse aqui, eu queria deixar, ó, passando na frente, é um peixe. Com qualidade boa, para registrar o que é o gameplay mesmo. Aqui eu tô com tudo no máximo. Eu não sei... Não tô com o meu... O meu negócio de FPS ali ativado. Mas tá, obviamente, liso, liso, né. Não tem nada trancando. É um jogo bem leve. Mas... São vídeos que eu quero botar para mim lá no YouTube. Para eu ter de registro dos jogos que eu tenho testado e tal. E aí eu quero com a qualidade boa. Me incomoda um pouco quando... Fica... Tudo com blur, assim, por ter feito... Redimensionamento ou baixar a qualidade. Mas... Eu imagino... Olha o bichão passando aí na frente. Eu imagino aí que vai dar uns 15GB de upload. Porque já deve estar dando quase... Bom, nem vou chutar o tempo, mas... Pelo menos uma meia hora, eu imagino que já tem. Agora que eu me dei conta, tem uma espécie de uma simulação do vento passando. Ou isso é problema na renderização? Não, não deve ser, mas acho que é. Ele simula... Até porque tem bastante vento agora. 13 metros por segundo. Quanto é que é isso? É... Quase 50 km por hora de vento. É muito vento. Eu acho que é... Pelo menos aqui... Eu não sei como é que vai ficar na gravação, mas eu consigo ver. Como se fosse passando umas sombras na frente aqui. Eu imagino que isso seja para simular o vento. Ó, tá vendo? Eu olhei para o lado e eu mexi a boia. Ah, e aí a gente está pescando sem isca de novo. Porra... É... Até dá para pegar, tá? Sem isca. É... Demora muito, mas... É... Acaba acontecendo. Vou torcer para esse ser o último que a gente pega. É... 32 graus. E o maluco de... De manga longa. Ah... Roupa camuflada. Ah... Estava fisgando e não estava olhando. Hum... Ah... Estava fisgando e não estava olhando. Para a tela do lado aqui. Estava... Estava peliscando e eu estava olhando para a tela do lado aqui. Estava com o sol. Ah... Estava com o sol. Estava com o sol. Estava com o میں. Estava com o атulistan. Estava com o sol. 87 numril. Estava bemρού assemblingita. Estava com o Sol punACT. Estava com o schemes. Estava ativar pelo naruma. Estava em 응 두� intellectual. Ele logo avisa que está saindo do pesqueiro e começa um contador Não deixei zerar ainda, mas imagino que ele vai dar respawn perto do... Ah, de novo, pequeno... E não virou para level 5 ainda... Olha os caras no log ali, pegando truta de 20kg... 19.11kg... Já forçou, né? Agora é o ultimo, aí a gente vai ver... Qual é que é desse level 5? É... Imagina um lago desse tamanho e toda hora saindo peixe de 10kg, 20kg... Tá... 400g no meu caso... E vamos ver se isso é o suficiente para virar... Virou... Beleza... Então... Estamos... Level 5... O que que eu posso liberar agora? Liberar os barcos, tá? Beleza... É... Hum... Legal... Tem um... Ah... Tem um... Quick Travel... Hum... Bacana... É... Mas o que que eu quero fazer? Eu quero... Mudar de lago... É isso... Hum... E essa música? Ah... Mas essa música já tá 5% não? Então... Tá... Agora sim... Tá... Pesqueiros... Angelo... Hum... Powell Lake... Bass... Crepe... Blue Joe... Channel Catfish... Então... Interessante... Ah... Tem que comprar uma licença ainda... Hum... Hum... Esse aqui... Muitas carpas... Chubby... Pike... Catfish... Ah... Me agrada mais esse clima aqui... Mas... Carpas de 45kg... Mas... Eu não sei se dá pra... Pegar barco... Aqui... Vamos fazer o seguinte... Ó... Eu vou pegar... Esse aqui... Ó... Pra pescar... Na neve... Que daí precisa... Cavar no gelo... É mais barato... Mas eu tô interessado nos barcos... Então... Vamos... Primeiro nesse aqui... Ah... Legal... E dá pra fazer multiplayer aqui também... Hum... Se dá pra andar de barco e tem multiplayer... Dá pra fazer umas corridas também... Não dá? Ah... Antes de ir pra água... Vamos dar uma olhada aqui... Acho... Interessante... Essas... Essas coisas que não são... Tão necessárias... Ó... Tem um cara parado ali... Isso aqui é uma saída... Pro... Pro mar? Não... Porque a água aqui é diferente... Né? Quero ver o que acontece... Indo pra cá... Vamos pegar... Um... Corte aqui... E termina o mapa... Uhum... Uhum... No Pets, não pode trazer o Dorm. Vai bem grande. Ah, mas o cara vai pescar em alto estilo, é isso ali mesmo? Bom, vai para abastecer. Olha lá, tem um barco. Tá, mas assim, tem toda essa marina aqui. Toda essa estrutura. Agora, o lago é pequeno. Em proporção ao barco, em proporção à marina. É só isso. É só isso. É só isso. É legal. O barco do motorzão. Legal. Bom. Vamos ver. Para cá. Tem reverso. Tem reverso. Ah, e tem um radar ali. Um sonar. Eu espero que seja. Então, se eu parar aqui e pescar do lado esquerdo... Ah, mas eu só tenho a floater. Ah, eu caí nessa rampa aqui. Legal. Vamos ver o seguinte. Acho que aqui eu poderia botar a profundidade bem maior. Não sei se faz sentido pescar de boia aqui. Ainda mais com essa isca de mosca. Acho que eu estou mal equipado, hein? Vamos fazer o seguinte. O que que falou que tinha aqui? Tinha a bas... Ah, ali tem um peixe. Como é que eu faço? Aí, ó. Em cima dele. E agora? Nem aí para mim. Nem aí para mim, né? Tá. Vamos dar uma olhada no equipamento aqui. O que que dá para comprar? Não muito caro. De... Bait. É level muito alto. É level 5. Truta, truta, truta... É, não. Bess. Aqui, ó. Esse aqui. Puta, mas é 11 dólares cada um. Que legal. Eu acho que esse cara aqui... A gente desequipa mosquinha compra esse cara. Vou comprar uns três. Equipa ele. É... Para pescar no mar, assim, geralmente é... Umas boias mais robustas, né? Tipo isso aqui, assim, não sei. Mas... Eu vou ficar com o que eu estou. E vou colocar aqui um metro. Um metro de profundidade. Mudou a isca. Ah, o anzol tamanho 2. Tamanho 2. Eu vou diminuir esse anzol. Para o tamanho... 4. E vamos ver o que acontece. Ó, o que eu falei agora. Está de novo 7 da manhã. E o sol está mais baixo. Tem um efeito na água. Ó, ali está dando um movimento. Muito bom de arremesso. Mas os bichos não se atiram assim. Agora, esse jogo aqui... Claramente está simulando pesca... Marítima, né? Embarcada. Só que, pelo jeito, eles tiveram uma restrição... Não sei se para performance ou o que. Porque... É um... Um mar. É um lago que se comporta como mar. Ó. Ó, legal. Pegou. Um bass de 400 gramas. Não pagou nem a isca que ele comeu. Mas beleza. É... Ó. Que legal. Entre a boia e a isca. Olha. O tamanho da linha. Acompanha a configuração. Vou tentar pegar mais um agora. Sem muita demora. E aí eu vou encerrando o vídeo. Ó. Estão pulando. Mas... É um bom jogo. Acho que eu vou jogar ainda mais algumas vezes. É... Subir de level. Testar jogar... Na... No gelo, né? Vou fazer um vídeo sobre a pesca no gelo. É... Testar outro equipamento. Testar o fly. É... Tenho curiosidade de pescar de fundo. ver como é que funciona. Toda a mecânica ali de chumbada e a tensão da linha. Tenho curiosidade se eles simularam isso aí, né? A hora que o peixe belisca, se enverga a ponta da vara ou não. Esses detalhes aí. Porque o jogo parece ter se preocupado bastante com a simulação. Então... Provavelmente isso aí tá implementado. Mas... É... Depois disso... É... Como eu comentei, né? Já testou tudo. Já sabe como funciona. A não ser que seja um jogo fenomenal. Assim... A tendência é eu ir pro próximo, né? É... Tô querendo... Ó. Fiz gol. É... Tá tranquilo. Vai... Vai ser um peixe pequeno de novo. Bom... Se bem que ele começou a brigar agora. Ó. Ah. É pequeno. Tô afim de jogar o American Truck. É... 500 gramas... Outra... Outro Bass. Beleza. Tô afim de jogar o American Truck. Porque o Euro Truck eu joguei bastante. Fiz alguns vídeos até. Tem o vídeo... Do acidente. Que os ursos vão... Vão saber do que eu tô falando. É... Só que eu comprei o American Truck. Até comprei um outro DLC junto. Um... Olha ali o cara pescando. Do... Hahaha. Mas ele não renderiza o barco. É Jesus. Comprei um DLC do... Do... American Truck. Que... Que traz... Eu acho que é o Novo México. Não me lembro... Que região que era. E eu quero testar. Ah... Não posso pegar o barco mais. Hum... Ó... Eu posicionei o barco. Tá? Só que eu não... Eu não posso mais pegar ele agora e pilotar. Eu preciso voltar pra Marina. Que é apertando B. Ó... Eu respawno aqui. É... É... Tá. Ok. Não... Não afeta... A... Pesca em si. Mas... São detalhezinhos que eles poderiam ter feito, né? Voltar aqui. Atracar. É... Sei lá. Se eu quiser pescar daqui eu posso? Posso. Uhum. Tá. Mas acho que vamos ficando por aqui. Tenho... 500 Doll. 500 Doll. E... Level 5. Que que sobrou de isca? Uma? Só que tá... Só que tá no azol. Desse bicho feio aí. Barbaridade. Que que é pra ser isso aqui? Isso aqui é uma... É assim... Lich. É uma... Como é que o nome disso aí em português? Sanguessuga? Barbaridade. 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 E... Que que eu quero ver... Ah, eu queria ver se tinha... Outro tipo de anzol, né? Tipo garateia. Mas não... Que legal. Ah, até tem nas iscas, né? Que legal. Esse modelinho 3D bem feitinho. É... Interessante, óh. Ah, outra coisa que eu vou ter que testar é como é que funciona esses feeders aqui. Outros. Ah, isca de fundo. É isso? É, provavelmente, porque é pra pegar catfish. Ah, bem legal. Aham, aqui ó, o suporte pras varas. Ah, e aqui é o que eu queria, ó. Os indicador de fisgada, ó. Ó, isso aqui eu tenho na vida real, o sininho. E esse aqui é o alarme eletrônico. Tá, gostei. Quanto é que vai me custar essa brincadeira pra 80? Beleza, tranquilo. E aí... Mais um suporte que precisa, né? Como é que é isso aqui? Ah, tá, fica deitado em cima, ó. E esse? Vai dois em pé, eu gostei mais, eu gosto mais do caniço da vara, assim, em pé, né? Mas isso aqui é meio moda lá entre... Entre os americanos. Bom, tá, tem um monte de coisa que eu vou querer testar. Esse sinalizador... Esse sinalizador... Eletrônico, aí do sininho. Bastante coisa. Eletrônico, aí do sininho. Tem um leather board aqui. Porra! Tô... Quanto... Ah não, tá aqui, ó. Trinta e poucos quilos o máximo aqui. Todos os peixes que eu jogo... Tem. É, bastante coisa, hein? Olha! O dourado do mar! Ah, que legal! Esse peixe aqui eu pesquei em Florianópolis, em pesca embarcada. É muito legal, é pesca de correr com a lancha andando, com as iscas atrás, flutuando. E ele vem atrás pra caçar e pega. Ah, legal, hein? Tá, mas como assim que foram pegos cinco... Que o maior... É de quatro quilos. Ah não, é que tava selecionado alguma outra coisa. Tá, isso aqui é o que eu peguei. E aí, vamo... Ah, tem muito peixe. É, ó. É o que eu peguei. Aqui é os players que... Ah, sim, ó. A foto é da... É da Steam mesmo. Então tá, bacana. Ó, tem um... Um torneio rolando aí. Mas esse é assunto pra outro vídeo. Vou... Vou... Encerrando por aqui. Acho que... Foi bem bacana. Então... Ultimate Fishing. Valeu a pena fazer o vídeo. Falou, valeu. Ah... Tchau. 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 Obrigado.